Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Olá internautas, bom dia a todos. Na semana passada ocorreu uma polêmica aí, né, com os moradores dos bairros mais afastados da cidade de Guaxupé com relação aos motoboys estarem cobrando uma taxa diferenciada para ir até estes bairros, né. Os motoboys procuraram a Magaiba TV e nós mandaram um vídeo pra gente e nós estamos, então, postando a justificativa deles relacionada a este fato. Vamos ver. Boa tarde, pessoal. A gente reuniu alguns motoboys da cidade aqui pra falar a respeito da matéria que repercutiu ontem. Nas redes sociais a respeito da taxa de entrega, que alguns moradores estão denominando como taxa abusiva. E eles estão alegando que por conta de ser um bairro novo, os motoboys estão explorando e respeitam as taxas. Aí a gente resolveu reunir alguns motoboys aqui pra dar o nosso lado da história, explicar o porquê que nesse bairro é cobrado duas taxas. Não só lá, como outros barcos mais afastados da cidade, por eles serem mais longe e tal. E estão tratando como taxa abusiva. Não é bem isso. Até na matéria falou que foi procurado os motoboys um representante local da categoria. A gente não tem nenhum representante da categoria na cidade. Então, ou seja, a gente não teve voz pra... não foi questionado a gente antes de soltar a matéria. A gente tá aqui pra falar um pouco sobre isso. Aí o pessoal vai falar, cada um vai dar a sua opinião a respeito do assunto. Boa tarde, pessoal. Eu venho aqui explicar a questão da taxa que o pessoal tá achando abusiva. Por quê? A gente não tem só pneu. A gente tem relação, tem gasolina que tá toda semana praticamente subindo, entendeu? O bairro que a gente tem que ir é fora da cidade, não é perto. E o pessoal acha que é tão simples assim montar numa moto e sair pra entregar. Só que o pessoal não põe na ponta do lápis o que realmente tem em cima disso, entendeu? Aí eu deixo a palavra agora para o Bruno pra ele complementar. Então, pessoal, eu queria ressaltar aqui a opinião do meu amigo a respeito dos gastos que a gente tem. Não só os gastos, tem o clima também. Hoje, por exemplo, tá chovendo e a gente tem que ir em determinados bairros distantes da cidade por uma certa taxa, por um certo valor, que é muito abaixo do que a gente tá acostumado a cobrar. A gente tem que ir em bairro pastado da cidade. E em tempo, quando tá chovendo pra hoje, tem bairro que tem estrada de terra. Vai ter que pegar estrada de terra. Aí tem risco da gente cair, da gente se machucar o companheiro aqui, inclusive, que tá acidentado. Não tem o outro companheiro acidentado também. Então, não é só a questão da distância do bairro, e sim como chegar no bairro. A gente cobra essa taxa como uma garantia pra gente, entendeu? Boa noite a todos. Meu nome é o Hélio, também sou motovoy. Eu vim aqui pensar também com eles, tipo assim, sobre esse fato acontecendo de notícia tá saindo aí, falando que é taxa abusiva. Eu penso na seguinte forma. Se a pessoa acha a cara a taxa, a pessoa sai de casa e vai buscar o lanche. Não tem que buscar, tanto na lanchonete quanto na pixaria. A pessoa que atende o telefone, automaticamente, ela fala a taxa, o preço que é cobrado pra entregar em tal lugar. Se é fora da cidade, a pessoa vai falar. A pessoa só vai comprar o lanche se ela quiser. A irmã é obrigada a comprar o lanche. E ela pode ter a opção de buscar o lanche também, não só pedir em casa. Teve um fato, esses dias, a gente foi levar um lanche nesse Vale Verde. Um dos bairros que estão achando ruim cobrar a taxa extra. O cara pediu pela janela o lanche pra mim. O cara não saiu na porta pra receber a entrega. O cara sequer soube me tratar. O cara gritou da janela do quarto dele. Tava em cima da cama dele pedindo o lanche. E, tipo assim, eu acho que se a pessoa tá achando caro, É o que eu já disse e repito novamente. A pessoa sai de casa e vai buscar o lanche. Se tá achando caro, se tá achando algum problema, cobrar taxas. Porque não é o cliente, não é o patrão que coloca combustível na moto, coloca relação, coloca pneu, coloca óleo. Nós que é motoboy, nós temos nossos gastos. Nós não cobra nada mais do que direito da taxa de entrega. Se é fora da cidade, é duas entregas. Você entendeu? Se é em outra cidade, vai ser cobrado o valor que é necessário. E eu passo a voz aí pra outros motoboy que tem as suas opções no final aí também. Eu quero aproveitar o espaço aqui pra agradecer ao MacGyver na TV aí. O MacGyver TV que cedeu o espaço pra gente poder tá vindo aqui Dar a nossa resposta, o nosso direito de resposta, que a gente tem o direito, né? O MacGyver procurou a gente e a gente cedeu esse espaço pra gente E queria agradecer a produção do MacGyver TV. Em nome de todos os motoboys que eu chupé. Obrigada. Eu volto a dar a última palavra em questão que a gente tá vindo a responder Pelo jornal do MacGyver, por motivo que o jornal que no caso soltou a matéria Ele não procurou a gente antes de soltar a matéria. Ele simplesmente foi e soltou a matéria pra depois tá procurando um motoboy na rua Pra poder vir tá falando alguma coisa pra gente poder tá respondendo Essa questão. Então por isso a gente tá indo atrás Pra responder pelo MacGyver por conta desse fato Porque o correto, eu penso eu, que seria o jornal local que soltou Vir até algum motoboy antes de soltar a matéria Pra gente tá podendo responder esse fato E lembrando bem, na época da quarentena, ninguém saiu de casa Quem ficou rodando pra rua foi os motoboy Quem ficou correndo perigo foi os motoboy Não foi nenhum cliente que tava dentro de casa quentinho recebendo do teu lar o lanche Não era nem uma dona de casa que tava na rua fazendo entrega Então vamos conscientizar e pensar bem o que falar Antes de procurar saber por que é cobrada a taxa de entrega Então se a pessoa tá achando ruim, fala de novo Vai buscar o lanche, que é a melhor coisa que faz Não precisa pagar a taxa de entrega nenhuma Ou se não tem carro, não tem moto, vai a pé É a melhor coisa que você faz Obrigado aí a todos A lâmpada do poste em frente a sua casa está queimada Não deixe sua rua no escuro A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219 O atendimento acontece de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 Prefeitura de Guaxupé, trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada